Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender alguns recursos do comando print. Vamos lá. Declarar variáveis vocês já aprenderam, então nós temos a variável A, por exemplo, com valor 10, a variável B com valor 2 e a gente pode imprimir, por exemplo, a soma de A mais B. Então vamos executar esse código. Ok. A gente pode usar o comando print para imprimir várias coisas no mesmo comando, então a gente pode imprimir uma string seguido de uma outra variável, que vai ser a soma da variável A mais B. Uma outra forma de fazer essa impressão é colocar o valor no meio da frase. Então você pode fazer o valor da soma é... E aí, abre e fecha chaves e escreve um formate. Então dentro do formate é parecido com o que acontece em printf, para quem vem do C ou C++. Então você coloca o valor aqui dentro e o primeiro valor vai para o primeiro conjunto de chaves. Então o valor da soma é tal e o valor da divisão é tal. E aqui no formate, o primeiro valor vai para a primeira chave e o segundo valor que a gente colocar vai para a segunda. O segundo valor que a gente quer é a divisão de A por B. Então, a soma é 12 e o valor da divisão é 5. Você pode ver que o primeiro é inteiro e o segundo é do tipo real, porque a divisão resulta em uma variável do tipo real. Ok? Outra coisa importante a gente aprender nessa aula é que alguns problemas no futuro vai pedir que a gente imprima com certa quantidade de casos de precisão. Então, por exemplo, se a gente imprimir esse resultado, resultado da divisão. Então vamos imprimir só a divisão. Então se a gente imprimir o resultado da divisão apenas dessa forma, certo? Então vamos executar aqui. E aí você vê que ele imprimiu 5.0. Mas e se fosse diferente? Se fosse um 4 e 3? Então vamos executar. Ok? Então, deu 1.33333. Mas algumas vezes o problema vai pedir imprima o resultado com duas casas de precisão. Ou com três casas de precisão. E ele vai querer que você imprima o resultado só com até aqui. Certo? Então para fazer isso a gente tem que usar uma sintaxe especial. A gente tem que escrever e informar para o computador quantas casas de precisão a gente quer. Então a gente usa dois pontos, ponto 2, duas casas de precisão. E a gente quer imprimir um valor do tipo float. Então, vamos lá? E agora a gente imprime só com duas casas. Se fosse três casas de precisão. Se fosse nenhuma casa de precisão. Só a parte inteira da divisão. Outra coisa importante da gente aprender nessa aula é que o comando print sempre imprime um barra N ao final de cada comando. Vamos ilustrar isso aqui. Então se eu escrever print, neps e outro comando print, academy. O neps vai estar em uma linha e o academy vai estar em outra linha. Se a gente quiser os dois na mesma linha, claro que a gente pode colocar os dois no mesmo comando print. Mas e como a gente faz isso usando dois comandos? A gente pode mudar o caractere final que aparece depois do neps. Então, por padrão, o caractere é 1 barra N. Então, o que está acontecendo é que está escrevendo neps barra N e embaixo está escrevendo academy barra N. Se a gente quiser os dois na mesma linha, a gente muda esse caractere final. End quer dizer final. Então a gente vai mudar esse caractere final para nenhum caractere. Vamos executar. Agora escreveu neps, seguido de nenhum caractere. E aí o academy aparece na mesma linha. Se a gente quiser separar, a gente coloca aqui ao final do neps, a gente quer um espaço. E agora apareceu direitinho. É isso aí. Essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima. E aí E aí Obrigado.